Umba, Umba, Umba Rei Quando o Camilo toca ela fica noidona ela quer dar o rabo Quando o Camilo toca ela fica noidona ela quer dar o rabo Um, dois, três, quatro Quando ela vem empinar põe de pato Camilo e pua o saco Um, dois, três, quatro Quando ela vem empinar põe de pato Camilo e pua o saco Tá Porra Murilo Azevedo Depois que tu voltou pesado ninguém vai tá conseguindo dormir Tá barulhando os quatro cantos da favela É a fonte do funk porra Umba, 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 Umba Você passou na minha frente e na hora eu te sarrei Você passou na minha frente e na hora eu te sarrei Quando Camilo toca ela fica noidona, ela quer dar o rabo Quando Camilo toca ela fica noidona, ela quer dar o rabo Um, dois, três, quatro, manda ela vim empinar, põe de pato, Camilo empurra o saco Um, dois, três, quatro, manda ela vim empinar, põe de pato, Camilo empurra o saco Acesse já e tu vai ver Murila Azevedo, fonte do funk SP Murila Azevedo, fonte do funk SP Tamo junto, original